Oi meus amigos, a paz do Senhor Jesus, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem, gente, nós vamos agora a segunda parte, né, dessa série que eu disse que eu ia fazer com vocês sobre as dez virgens prudentes, essa parábola maravilhosa que retrata o encontro do noivo com a noiva, né, que é a igreja do Senhor, que somos nós, que estamos sendo preparados, estamos nos preparando para encontrar com Cristo. Então vamos lá, eu vou ler aqui esse trecho para vocês e vou discernir, de versículo por versículo, vamos ler primeiro os primeiros cinco versículos e eu vou discernir para vocês o significado, tá? E em cada série eu vou falar de um ponto, sobre o óleo, sobre a lamparina, sobre as loucas, então vamos lá, essa primeira fase. Se chegou agora aqui, ó, já se inscreve, deixa um joinha, já manda esse vídeo para todo mundo que você conhece, que eu sei que Deus vai falar com cada um deles. Então vamos lá na nossa maravilhosa leitura aqui, dessa primeira parte aqui, dessa série, a parábola das dez virgens. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Por quê? Porque tem pessoas que discernem diferente isso aqui. Ah, o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Não, não é semelhante a dez virgens. O reino dos céus será, aí começa daí, semelhante a dez virgens que, tomando, então vai entrando na história. Nunca guarde somente um texto sem ler todo o contexto para que você entenda. Ok? Parte 2, aqui o versículo 2. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, né? Tosquenejaram todas e adormeceram. Beleza? Então até o versículo cinco nós vamos ler. Aqui no seis ele diz, mais à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo e saiu-lhe ao encontro. Então essa parte seis a gente vai deixar para outra série, tá? Então fiquem atentas aí. Lemos até a parte cinco. Agora eu vou discernir para vocês entenderem direitinho. Então, como eu falei para vocês, essa primeira parte, que é o versículo um, né? A Bíblia é escrita em três línguas. Ela foi escrita em três línguas. Hebraico, aramaico e grego, né? Então nós estamos lendo aqui na língua portuguesa. Só que o significado do capítulo é o mesmo, né? Você vê que, como eu expliquei para você, nunca guarde somente um texto. Quando alguém vem pregar ou dar uma grande mensagem para você, de algum texto, pequeno texto da Bíblia, desconfia. Leia sempre o contexto para que você entenda o que realmente Deus está querendo falar contigo ali, ok? E aqui diz assim, então o reino dos céus será. Aí entra na história, vai contar a história. Que eram dez virgens, que cinco eram loucas, que cinco eram prudentes, tal, tal, tal. E lá no final você vê o desfecho da história no geral, né? A conclusão lá no final desse capítulo. Mas aqui ele diz, será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Bem, essa parábola, gente, parábola é algo semelhante, parecido. Não é um conto de fadas, não, tá? Parábolas bíblicas, elas, é um exemplo, é uma semelhança do que vai acontecer ou do que já aconteceu. O Senhor está mostrando, né, de várias formas. Outro dia eu falei para vocês sobre o Rico e o Lázaro, né? Então, são parábolas, são exemplos que Deus dá de como é aquela situação, de como ocorre. Então, aqui está mostrando o noivo é Cristo, porque está falando do reino de Deus, né? E a noiva, as dez virgens, é como a igreja do Senhor, né? Então, a igreja, gente, ela se completa. Veja que, normalmente, a numerologia, né, no termo grego, hebraico, né? Nas traduções bíblicas, os números, eles são muito citados, são muito mostrados. O que eu acho muito interessante é que, normalmente, né, o número oito, o número dez, ele tem uma simbologia bem forte, muito forte no termo bíblico. E, aqui, as dez virgens, agora você vê que apenas cinco que, no final do desfecho todo aí, elas vão, realmente, se encontrar com o noivo. E você vê que a metade, os cinco, cinco, cinquenta por cento, né? Cinco apenas preparadas. Ou seja, você vê que a mulher, realmente, a noiva, ela é a metade do noivo, do esposo, né? Que a noiva, sem o esposo, ela não se completa. Eu me lembro, certo trecho que tem na palavra de Deus, quando o Ana, ela chorava, ela chorava, porque ela não tinha filhos, né? E, ali, o que que o Cana falou pra ela, né? Ele disse, eu não sou melhor do que dez filhos, muito mais filhos, né? Ou seja, é um significado, ali, também, das lágrimas, do choro de Ana, é como a eleita, como a igreja do Senhor, que clama e que chora hoje em dia. E Cristo Jesus, ele é melhor do que dez filhos, melhor do que tudo, gente. Ele é quem completa a nossa vida. Então, o termo dez, sem Cristo, nós não somos nada. Mas, com Cristo, as cinco virgens se completam como se fossem dez. Entendeu como é? É assim, a Bíblia, ela é tremenda, ela é maravilhosa. É um simples vídeo caseiro que eu te explico, que te falo mais ou menos o que significa. Não daria pra interpretar, pra te mostrar o quanto que cada versículo, cada capítulo da Bíblia, ela traz um crescimento esplêndido na nossa vida. É algo, assim, tremendo, é assim, fantástico, maravilhoso mesmo, que nos dá um crescimento, sabe? Uma luz na mente, no coração, que nos mostra que, verdadeiramente, Cristo é quem nos completa. Cristo é quem é a luz. Aí, então, aqui fala das dez virgens para o dente do noivo. Agora, elas tomaram as lâmpadas. Veja só. Elas tomaram as lâmpadas. Todas as dez estavam com lâmpadas. A Bíblia diz que, lá no Salmo 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando fala em lâmpada, aqui está falando verdadeiramente da Bíblia, da palavra de Deus. Todas as crentes ali, todas as igrejas, denominações, usam hoje a Bíblia como a luz, como o caminho, né? Como aquela que vai te guiar, né? Então, aqui, quando fala em termos da lâmpada, está falando da Bíblia Sagrada, tá? Que é a palavra de Deus. Então, você vê que mesmo as loucas, tendo conhecimento da Bíblia, vamos supor que elas fizeram teologia, bacharel em teologia, vamos supor que desse grupo das loucas aí também eram os grandes pregadores da palavra de Deus, grandes pregadoras, ganhadoras de almas, porque você ganha, a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é, mas não significa que ele também está salvo, que adianta o homem perder o mundo inteiro e perder a sua salvação, né? Então, aqui, gente, você pode ver que a lâmpada, né? Ela é a condutora, ela é a luz, porém, não significa que a pessoa já leu 10 mil vezes a Bíblia e vai para o céu. Ela pode ser conhecedora, por isso que você não deve ser enganado por qualquer pregaçãozinha por aí. Eu sei a tua sensibilidade, o teu sofrimento, Jesus sabe também, mas você, como eu falei aí na tentação de Jesus, Jesus venceu o diabo, venceu as tentações por meio da palavra. E nós devemos vencer também no nosso dia a dia, por meio da palavra de Deus, as tentações, as lutas, as dificuldades. Para isso, temos que ter conhecimento da palavra do Senhor, que é ela que nos conduz para o céu. Porém, né, olha só, as loucas também tinham a palavra, elas também tinham lâmpadas. E ela saiu junto com as prudentes ali ao encontro do noivo. Porém, veja o que fala no versículo 2. E cinco delas eram prudentes e cinco loucais. Ou seja, por que louca? Louca é fora de si. Louca aqui significa que não estava adequada da forma correta de como uma noiva deveria estar. Por isso, elas são chamadas de loucas, porque elas estavam ali. Mas eram joios, eram ovelhas desgarradas, que estavam dentro do templo, dentro das igrejas. Eram ovelhas também. Só que verdadeiramente não esperavam pelo noivo, ou seja, não estavam verdadeiramente preparadas, não tinham intimidade. Por que não tinham intimidade? Veja o versículo 3, com o que diz. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quem não leva azeite consigo, não tem intimidade. E o que significa, Elisa, não ter esse azeite? O que significa? O azeite e a presença do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Veja que quando os sacerdotes, os sumo-sacerdotes, os levitas, eles eram consagrados a Deus, o que acontecia? Era derramado óleo na cabeça deles, azeite na cabeça deles. O que significa? Um são, revestimento. Ou seja, aves virgens, elas estavam preparadas, mas as loucas não estavam, elas não tinham essa reserva. Elas não tinham, elas iam para a igreja, elas liam a Bíblia, elas até jejuavam, elas até faziam isso, aquilo, outro, mas elas não tinham o verdadeiro conhecimento da palavra, a intimidade com Deus. Ou seja, elas não cuidavam da própria vida, a própria salvação. Elas cuidavam da vida do irmão da igreja, da irmã da igreja, né? Conversando, fofocando, do pastor, do líder, falavam mal do esposo para a esposa, da esposa para a sogra, para a mãe. É fofocada, é tudo. Essas eram as loucas, entendeu? Porque a que tem intimidade com Deus, a virgem preparada, ela é prudente. O que é prudente, gente? Ser prudente, ó, fica mais calada, observe e ora. Essa é a mulher de Deus, essa é a noiva de Cristo, essa é a prudente. A louca, não. A louca, quando ela está chateada, com raiva, ela fala mal de todo mundo, ela fala mal do marido para a mãe dela, para o pai dela, para os irmãos, fica todo mundo contra o pai, o esposo dela mais tarde. Ela está bem com o esposo, mas já fez a caveira dele lá para os parentes quando estava com raiva do marido. E aí, veja só como a coisa acontece. Por isso que a mulher, ela tem que ser prudente em casa. Na hora da raiva, da ira, se controlar, se segurar, segurar essa língua, dobrar o joelho, o joelho que nos ajuda a vencer no dia a dia. Não adianta. Quanto mais você reclama em casa, reclama de tudo, mais maldições você chama para dentro da sua casa, do seu trabalho. Então, temos que ser mulheres prudentes, mulheres que realmente têm compromisso com Deus, que agrada a Deus. Então, aqui, as loucas não tinham nada disso. E esse azeite é a presença do Espírito Santo. Será que ainda nos preocupamos? Será que ainda perguntamos ao Senhor, ao Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, Espírito Santo te agrada disso, Senhor? Essa roupa, Senhor, está boa para mim e para a Tua casa? Espírito Santo, eu falei isso, eu não deveria ter falado. Me perdoa, Senhor. Sabe, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, até nos ensina, nos instrui a orar, gente, porque nós mesmos, normalmente, como seres humanos, não sabemos orar. E o Espírito Santo é que nos instrui, nos ensina, nos orienta, até na oração, com gemidos inexprimíveis, como diz a palavra de Deus. Agora, veja só, elas, as loucas, que não guardaram azeite, vamos ler agora o versículo 4, o que é que diz? O versículo 4, ele fala sobre as, fala sobre as prudentes, né? O versículo 3 falou das loucas, e agora o versículo 4, ele fala das prudentes, e diz bem assim, mas as prudentes levaram, além das lâmpadas que elas levaram, elas levaram a reserva, elas levaram a vasilha de azeite, porque o Espírito Santo, ele te conduz, te prepara para o melhor. É por isso que, em meio às lutas, às dificuldades, você está chorando, você está clamando, e você não entende, pagando o preço, mas pagando o preço, para o que é precioso, o te fará lá na frente, ser assim, estar cada vez mais radiante, ao lado do Senhor, contando as suas bênçãos e vitórias. Veja ali que agora as prudentes, elas pagaram o preço, né? Elas compraram o azeite delas, elas levaram o azeite consigo, além do que estava dentro da lâmpada, que já estava acesa, saíram ao encontro do esposo, do noivo, e elas levaram as lâmpadas, e levaram o azeite também. Só que as loucas levaram só as lâmpadas, a gente vai, tem azeite aqui, vai dar e tal, ninguém sabe o dia e a hora que Jesus virá, ninguém sabe, a gente não pode contar, eu orei ontem, eu não preciso orar hoje, a oração de ontem, não vale para hoje, a oração da manhã já passou, não vale para tarde, nem para noite, aquelas loucas, elas contaram somente com aquela oração, tá? Com aquela leitura bíblica, que foi feita lá na igreja, que era a lâmpada, né? Não, só isso chega, não, teologia, para quê teologia? Para que se preparar? Para que estudar a Bíblia? Tá vendo? Elas achavam que não era interessante, estavam só com a lâmpada, não, aquele resto lá, eu fui para o culto domingo, já li ontem a Bíblia, para que li hoje de novo. Só que as prudentes é diferente, as prudentes invertem no conhecimento, as prudentes têm o Espírito Santo, têm azeite, têm a Bíblia, têm unção, têm poder, têm autoridade, aleluia! E estar aqui diante de Deus, te levando essa palavra, assim como você também, deve ser a prudente, deve ser aquela que está esperando o noivo, preparadinha. Por isso, eu vou deixar aqui no primeiro comentário para vocês, é um curso gratuito, gente, é gratuito, tá? Tem outra versão lá que é paga, mas é opcional, é só paga quem quiser, mas esse que eu vou deixar aqui no link, vocês clicam nele, vão lá e conheçam esse curso gratuito, e tenham mais conhecimento da palavra de Deus. E para finalizar essa primeira parte, o versículo 5 diz, e tardando o esposo, todas adormeceram. Isso, não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus virá. Ele pode vir agora mesmo, hoje à noite, amanhã, daqui uma semana, um mês, um ano, ninguém sabe, gente, eu posso estar falando com você aí agora, e Jesus me arrebatar. Então, Jesus está voltando, e aqui todas adormeceram. a igreja muitas vezes está cansada, está na luta, está na batalha, mas ela não perde a unção, ela não perde o seu azeite, ela não perde a sua lâmpada, o azeite, não, ela mantém ali, ela está esperando, ela está cansada, ela está tosquenejando, seu corpo físico, a sua vida está cansada, porque aqui quando fala que todos adormeceram, que todos estavam cansados, aqui quando fala em dormir, a Bíblia fala de descanso, então, cansaço, fadiga, fala de, está relacionado a sair dessa vida, que eu não vou botar a palavra aqui, que vocês sabem, que não pode, então assim, e aquelas noivas, todas as dez, elas estavam talvez cansadas, de tudo aqui na terra, tudo na vida, porém, umas tinham só lâmpadas, não se prepararam, e as outras cinco, as prudentes, tinham tanto a palavra, como a unção de Deus, esperando a hora do arrebatamento, então esse versículo cinco, ele mostra que, tardando o esposo, no nosso horário, no nosso tempo, é tardar, mas no tempo de Deus, é no tempo certo, e tardando o esposo, tosquenejaram, todas e adormeceram, ou seja, quando Jesus vier, como hoje a gente acha, tarde, porque não sei quantos anos, séculos, meses, anos, desde que era criança, se fala na voz de Cristo, até hoje não veio, está demorando, está tardando, então, e se ele venha hoje, agora, gente, nascem pessoas todos os dias, para aquela criança que nasceu ontem, está com um aninho, dois aninhos, Jesus ainda não tardou, tá, a igreja continua aclamando por Cristo, para ele vir nos buscar, e as crianças, as pessoas, continuam, mostrando o caminho da salvação, de oração, que Jesus é a verdade, que Jesus é o caminho, e que ele virá nos buscar, então, nunca é tarde para Deus, e no momento e na hora certa, para nós, podemos achar que é tarde, devido ao cansaço físico, do sofrimento, das lutas, dos abalos, mas nunca, nunca perca, a unção de Deus na sua vida, continue orando, clamando, buscando os dons espirituais, a presença do Espírito Santo, que Deus irá te preparar, te capacitar, e quando o Senhor vier nos arrebatar, você estará preparado, para o encontro com o noivo, amém, se acredita em tudo isso, diga amém, aqui já deixa os teus nomes, aqui nos comentários, beijo, até a próxima, e a terceira série, estarei enviando para vocês, sobre o assunto. Amém.